Como transportador oficial da seleção, contratamos o Neymar Júnior para falar do nosso assento conforto, que tem mais espaço entre as poltronas e bagageiro exclusivo. Mas como acreditamos que em 2018, ainda mais importante que fazer propaganda da Gol é ele ter tempo para treinar, substituímos ele por um bebê chamado Neymar. Eu estava entre Neymar e Enzo. Ah, Neymar é bonitinho. Nova Gol, novos tempos no ar. Gol, transportador oficial da seleção e dos brasileiros.